São 3 horas da tarde, quase 4 horas. E adivinha o que tem lá fora, Paulinho? É um gigante. Vou mostrar pro pessoal o que apareceu lá fora. Ali, ali. Ali, ali. Vira pra trás. O que é isso? Uma aranha? Ele tá de cabeça pra baixo. E ela tá olhando pra gente? Não, ele tá de cabeça pra baixo. É um grilo. Ih, ele tem o sinal do Illuminati nas costas. Cadê? 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 É o Illuminati, viu? Tá vendo? Ou então é um buraquinho nas costas dele. As garragas dele. As grandes dele. Grandona. Mas ele é pra andar na parede. Perrinha dele, cheio de pelo. É pra ele queimar. Ah, vamos pegá-lo. Pegar essa vassoura aqui, ó. Ai, vai ser o cu. Vai ser o pula-pula de grilo. Mamãe, pula-pula de grilo. Vamos lá pegar ele. Tá bonitinho. Aí ele vai pular aqui dentro. Fecha aqui a porta, eu, hein. Não quero um bichão, uma aranha. Ih, não vou lá nada. Ele tá olhando pra mim. Você dá uma vassourada, né? Ele tá olhando pra mim. Não vou lá, não. Deixa eu ver. Tá doido? Antes ele pula na minha cara. Olha, eu vou me enfiar nesse vidro aí. Se o sinal aí estiver fechado. Eu não quero filmar isso, não, Flávio. Abre! Paulinho fechou o vidro. Ele vai pular, vai vir aqui, ó. Pum, vai direto com você. Então tchau. Fazer uma tentativa com o verdinho. Ver se o verdinho pega o bichão. Tá lá. Vai, vai, vai. Corre! 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 Agora vem o do verdinho. Vamos ver se o verdinho... O Luke! Ah, o Luke. E se o Luke cagaí? Mamãe, caiu! Quero que ele pular. Vou! Ele tá abrido, é verdade? Ele te abriu. e agora foi embora quem vai pegar o bichão vai pegar com a vassoura o Luke voltou ali atrás ó vem Luke vem Luke e ela lá tá com medo tá com medo aqui aqui ó aqui ó ali ó viu ali ó 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 e outro bicho no chão aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó aquilo aqui também é melhor Galeria vamos deixar o bicho em paz depois ele vai pra casa dele então a gente vai ficando por aqui Tchau pessoal esquece meu velho até que vocês gostem se vocês vão me gostar ó o que você pegou? voltou o grilo? Não, libelo o que é isso Luke? pegou uma libelo lá na boca? corre corre ele vai trazer ele pra dentro corre ai ai queridinha eu só tomou banho já tomou banho Toquinho? muito bem vamos ver se o Luke o Luke olha né ta na boca dele vai comer ok ta comendo ele fez aquela porta amaca ele pode me levar na tua senhora ele ta morto ali ele mudou uma batada nele ó só pra dar é outro bicho né aquele bichão que tava lá atrás não sim é outro bicho esse daí ele veio é meu velho tá lá lá soltou soltou em velho em velho em velho em velho Voou, perdeu, ela se salvou, ela conseguiu se salvar Tchau, tchau